Oi chico, venha de fazer dei dei arquei que você cheguei e o gente só me warrata rever a pesquisa tu te face A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Como que tipo regeneram Assim que de repente Somos Invencibles E aí Vamos E aí E aí E aí E aí E aí A gente tá feio. Olha, a gente tá feio. Olha, a gente tá feio. Vamos, 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 vamos A nova ZOMBIE FIREFIGHTER O traje de bombero que leva a este zombie ou protege ante o fuego Su tanque de oxigeno destalla quando morre Vamos a ver Vente, 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 acercame ao bombero Vente, 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 v . . . . . . o e e o 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 acabar con ellos o 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